O que você consegue ver neste desenho? Você consegue ver a árvore colorida? Aqui é o mato, aqui é o tronco, aqui as folhas aí, todas coloridas. Você consegue ver este grande telhado aqui de uma casa, lá por detrás? Você consegue ver aqui, como se fosse um veículo passando? O que você consegue ver? Ah, esquiva, não consigo ver nada não. Meu amigo, geralmente, eu também não consigo ver nada, mas tem muita coisa neste quadro, né? Subdividido. Nossa! Esses dois botões devem ser duas. Meu Deus! Você consegue ver este túdio lá no fundo, lá? Ou então você consegue ver a sombra de um extraterrestre com a cabecinha branca? E aqui, o que você consegue ver aqui? Você consegue ver... Uma pessoa de branco atrás, empurrando o inimigo para baixo? Sim ou não? Vamos lá, vamos lá. Amém. Você consegue ver aí uma fonte, duas fontes, três fontes, como se estivesse espirrando a água para baixo? E você consegue ver aqui, parecendo que tem um cidadão em pé aqui, tentando se apoiar, tentando se segurar. Tentando andar para sair fora da violência das águas, ou não? Você consegue ver uma luz lá no final do túnel? É uma montanha e tem a luz lá do outro lado, por detrás daquela montanha, pela qual lá é a luz real. E lá parece que vem vindo um automóvel de lá para cá, com a luz acesa. O que é que você consegue ver? E aí 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 E aí